No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vitória do Grêmio de 2x1, mas galera, vamos ficar ligados, porque não é a primeira vez, a gente sabe que desde 2018 está acontecendo isso, estão nos prejudicando nas competições aí da Libertadores principalmente, Libertadores Sul-Americana, as competições da Comebol, eu não sei cara, vai parecer, desculpa, apesar que hoje a gente até ganhou, mas cara, sinceramente velho, eu vou mostrar o lance para vocês, sério mano, na moral, na moral, eu não estou nem querendo ser chorão, não estou nem querendo ser chorão, porque este lance que eu vou mostrar para vocês é um lance inacreditável cara, sério, o Juan foi expulso por conta de um lance, bobo, ridículo, 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 mas antes de começar esse vídeo galera, antes de eu mostrar esse lance para vocês, quero lembrar aí, para quem quer ter um jogo de PS4 ou de PS5 e não sabe onde comprar, de uma loja de confiança, de mídias digitais, mano, com um precinho barato, é na WP Games, o link vai estar na descrição e vocês colocando o cupom ao finalizar o pedido, o cupom no tag, vocês ganham mais 5% de desconto, então os jogos de PS4 e PS5, tudo lá, tem PS, tem FIFA, tem pré-venda já do Resident Evil 8 que vai lançar semana que vem, então cara, compra lá, que eu recomendo essa loja. Então, curta, eu vou mostrar esse lance para vocês aqui, olha essa, olha, mano, nem o narrador, cara, nem o comentarista da Comebol acredita nesse lance, ó, vai mostrar aí para vocês. Lá vem o Juan, passou pelo cara, o Rodrigues, na verdade, falei Juan, né, Rodrigues. E deu um tapinha, mano, deu um tapinha, cara, deu um tapinha, um tapinha, mal encostou no jogador, mal encostou no jogador, encostou. Olha ali, olha isso, ele foi expulso por conta desse lance, o próprio comentarista falou, cara, este lance é para no máximo um amarelo, no máximo um amarelo. E aí, foi expulso o jogador do Grêmio. Cara, e, beleza, é lá Equidad, não é um time tão tecnicamente forte, né, mas poderia ter complicado, galera. Imagina se é contra Lanús, por exemplo, que já é um time mais forte, o Grêmio perde um zagueiro, que, cara, já estava nos 70 minutos, mas tinha 30 minutos de jogo ainda. Entendeu? O Grêmio perde um jogador ali contra um time mais forte. Está prejudicado, cara, já é prejudicado contra um time desse. Já foi prejudicado contra um time desse, tomando um gol ali no final. Então, vamos ficar atentos. Esse lance não se pode repetir esse tipo de acontecimento, né, esse tipo de gravidade, cara. E ainda mais ficar calados, né. O problema é que também não dá nem para ficar falando, porque eles não fazem nada. E esse é o maior problema. Mas é só para deixar registrado aqui a minha indignação, tá, galera? E eu tenho certeza que vocês aí que estão assistindo do outro lado também devem ter ficado aí muito, muito indignados com esse lance. Então, gostando de dar um forte abraço a todos. Deixa o likezão, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.